Olá pessoal, tudo bem? E no quadro de hoje, uma taça de cachaça, vou apresentar para vocês a cachaça Minha Saudade Carvalho. Uma cachaça que é produzida na fazenda Marinheiro, na cidade de Horizona, no estado de Goiás, que é conhecida como Terra das Boas Cachaças. Ela é uma cachaça criteriosamente elaborada, que utiliza somente matérias-primas selecionadas e, além disso, utiliza uma água pura e fresca, que nasce ali mesmo na fazenda Marinheiro. Ela utiliza uma fermentação natural com leveduras locais, que aliam tecnologia e tradição na elaboração de um produto de altíssima qualidade. Com 40% de gradação alcoólica e armazenada em barris de carvalho, maneira nova, que conferem a ela essa cor. Uma amarelo palha, límpida, muito brilhosa, com uma excelente filtragem e com lágrimas bem acentuadas e intensas e que escolhem com bastante suavidade as paredes da taça. E ela é perfumada, suave, traz o doce da cana-de-açúcar, um suave amadeirado, um frutado pronunciado e ainda um inconfundível perfume da baunilha. E no paladar ela é agradável, suave, tem baixa acidez, traz o dulçor da cana-de-açúcar madura, um suave amadeirado e um frutado bem pronunciado, que nos remete a frutas maduras, como figo, ameixa e pera, e ainda nos apresenta um delicado sabor de amêndoas e baunilha, proporcionando assim uma sensação aveludada na boca e nos trazendo um retro gosto doce, amadeirado, suave e prolongado ao paladar. Então pessoal, tem aqui uma excelente cachaça, que é criteriosamente elaborada, com matérias-primas selecionadas, que utiliza a água pura e fresca de uma nascente, é armazenada em madeira nobre e que resulta em uma cachaça agradável, com aromas e sabores delicados e proporciona uma incrível experiência de degustação. E além disso tudo, ela foi eleita uma das dez melhores cachaças produzidas no estado de Goiás. Então por este motivo hoje, esta é a cachaça que eu recomendo para vocês. Saúde! E até a próxima!